Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, eu digo o policial. Estamos aqui, vai ter uma corrida, se chama Laverta, o cara vai dar uma volta. Ah, eu acho que tem que ter um estúdio aankom, tá? E tipo, tá esperando. Estão aqui já? Estão não. Ah, é porque o helicóptero, ó, o helicóptero tá filmando eles. Aí, ó, eu atroco com você. Enfim, eu tô aqui com a minha mãe, mãe, mãe. Meu Deus, ela tá filmando também, o Luan também. E... Fecharam literalmente a rua toda, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu tive que colocar meu fone pra conseguir falar. É... Ah, que susto, enfim, é isso. Sabe aqui, ó, eu vou ficar aqui esperando. Ela não pica, não. Sabe aqui, mãe. Você bate nela no pico. Ai, blado, ai, blado. Ah, beijo, eu vou ficar com isso, Michele. Ela, 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 ela funciona, ela funciona. Ela funciona, meu filho. Não tava gravando este tempo todo. Que raiva! Não, e eu achando que tava gravando, mano. Falou um monte de bagulho. Enfim, passou uns três, cara, que ainda não vi, né? Não sei porquê. Mas passou uns três, cara, que é... Três ciclistas, só passou. Ainda não chegou eles. Espero que isso aqui não demore muito, porque eu estou completamente sem paciência. Ahn, ok, tá de boa. Agora é só esperar esses... Não vou nem embalar. Tá demorando pra caramba. Temos um moleque aqui na minha escola. Enfim, quando eles voltarem, eu... Quando eles voltarem, eu volto. Porque vocês ficam muito obrigados por ficar filmando, velho. Cuidado. Não, são eles. Mano, que susto. Jurei que era eles. Minha mãe mandou... Minha mãe mandou eu ir gravar. Mano, jurei que eram eles, velho. Tá uma multidão do caramba aqui. Mano, passou uma moto de duas rodas aqui, mano. É assim, ele tem que dar licença pra mim, né? Muito bem. Me acompanha um Pocah distress com o Pruco. Mano, por isso. Não é uma safra. Tem dois bens Criatura é aquele lá da praia Enfim, minha mãe tá falando de garça Mas... Eles tão ouvindo, mano O helicóptero tá aqui Ai, 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 ai Apareceu Chegou a misericórdia Olha essa tropa, mano É a primeira vez que eu tô vendo um lugar Acabou Acabou E os caras lá, eles tudo filmando Olha lá, o helicóptero Ai, eu te deixei O helicóptero desse monte de nós, mano Olha lá, as bicicletas Olha o tanto de bike, mano É pra que se a bike quebrar, eles trocam Olha a bota Troca como? Qual forra? É Ai, eu vi esses caras aí Esse tropeito passou, é o moleque da minha escola Muito top, mano Muito... Olha, eu quase coxingo Enfim, muito top, mano Enfim, o vídeo ficou Não faço minibre, acho que eu com uns... Quatro minutos, eu acho Não sei Mas, enfim, acho que vai estar saindo hoje no sábado Eu espero, né Porque eu vou ter que editar ainda Mas, enfim Foi isso Não sei se vai ter... A gente vai estar indo lá pra lá Porque vai ter uma feira Que tá acontecendo Que é... Tem um monte de brinquedo Mas o problema é que é pago Que raiva Enfim A gente veio aqui também Pra ver esses caras Das bicicletas Andando Ai, é isso Adiós Se inscreve no canal Deixa o like, deixa o sininho E é isso Adiós